Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é o que eu não queria fazer, né? Mas que as condições e situações à minha volta estão me levando a fazer. Eu levei um strike semana passada, pessoal. E isso acordou em mim de que eu preciso realmente mandar real pra vocês do que eu venho passando nesses últimos três anos. Tenho que falar pra vocês do problema que eu venho sofrendo faz aproximadamente um ano e alguns meses. E de como esse problema tem afetado não só financeiramente, mais intensamente que os problemas anteriores, mas tem me afetado até na minha vida pessoal, entendeu? Caso eu não esteja olhando direto pra câmera, porque já que é tanta coisa, eu fiz a questão de fazer um roteiro pra explicar tudo direitinho pra vocês, tudo mastigadinho. Então eu vou lendo aqui pra vocês entenderem bem. Eu estruturei bem pra deixar tudo bem claro pra todo mundo, tá? Eu quero me desculpar se sentirem aqui que esse vídeo também tem muitos cortes. E caso não veja o canal há muito tempo, sinta que minha voz não é animada como era antigamente. Tem a ver com o meu problema de saúde crônico, que causa eu ter muita dificuldade de respirar ou até conseguir respirar. E que piora quando eu falo muito tempo. Eu sinto dores muito intensas, constantes no rosto, entupimento facial constante, tosses longas, caso eu fale por mais de um minuto direto e afins. Além de outros sintomas como até mesmo surdez, entendeu pessoal? O que faz eu precisar usar esse aparelho aqui, ó, a cada 10 minutos. Inclusive eu tenho certeza que eu vou ter que pausar daqui a uns 3 minutos, entendeu? Porque eu tô falando a cada 10 minutos, se eu não falar, ó, entendeu? Se eu falar eu tenho que fazer isso aqui basicamente a cada 3, 4 minutos. Esse negócio aqui que eu encho de água, isso aqui, coloco aqui e aí sai água aqui, entendeu? E que inclusive, isso que eu passo só tem cura hoje com a operação e tipo, os remédios não surtem mais efeito, entendeu? E bom, eu creio que não seja novidade pra uma galera que eu tenho passado dificuldades financeiras intensas desde abril de 2020. Eu tinha dificuldades antes disso, mas a pandemia acabou piorando mega, muito mesmo, entendeu? Fez minha vida inteira mudar totalmente e basicamente virar de cabeça pra baixo. Minha mãe acabou ficando não só desempregada, mas com muita dificuldade em pagar as contas com os bicos que apareciam aqui e ali, né? Porque não era algo fixo, né cara? Mas também eu tava tendo dificuldade em achar trampo devido a pandemia. E muitos também tiveram isso e tals. Eu e minha mãe moramos de aluguel, pessoal. Não temos casa própria e afins. E no meio do desespero, eu acabei vendo o canal com uma saída emergencial pros problemas financeiros graves que a gente se viu sofrendo, entendeu? Eu acabei precisando mudar o conteúdo do canal muitas vezes pra manter frequência. Eu comecei a apostar todos os dias freneticamente pra poder gerar dinheiro, né? Pra pagar as contas. A minha saúde mental foi muito drenada por isso, né? Pois eu virei a fonte de renda da casa da noite pro dia. E também, né pessoal, teve uma galera que ficou decepcionada comigo, né? Pelas mudanças. E eu produzir conteúdos apelativos pra gerar visualização e tals. Eu realmente quero me desculpar se eu magoei alguém por isso, entendeu? E é que o canal é o que coloca comida aqui na misa, né? O que paga o teto onde eu e minha mãe moramos. E eu, em certos casos, fiz certos conteúdos que geravam mais views. Porque tipo, pô, isso aqui é apelativo, mas é o que eu precisava ali pra gerar mais visualização, né cara? Era emergência, né? E aí eu fiz certos assuntos também na correria, de precisar fazer postagens diárias e tals. Que, entendeu? É complicado. E eu me desculpo mesmo por isso, entendeu? E eu acabei sofrendo com problemas psicológicos em meio a tudo isso também. Eu fiquei literalmente, tipo, quase dois anos sem sair de dentro de casa. Porque eu tinha que trabalhar todo dia pra fazer os vídeos, né? Então eu fiquei no período entre abril de 2020 até novembro de 2021, tipo, dentro de casa. Pra focar totalmente em gerar dinheiro necessário pra pagar as contas. Isso gerou cicatrizes psicológicas que eu sinto até hoje. Eu, né, até tentei fazer bobeira comigo mesmo. Acho que não é legal falar isso aqui, entendeu? Eu pensava que 2022 talvez fosse ser um ano de paz pra mim, né? Eu tinha começado a sair às vezes, na madrugada, nos fins de semana, entendeu? Que é o único momento que eu tenho livre, já que eu trabalho o dia todo. Até hoje eu trabalho o dia todo, né? E pra ver se minha saúde mental dá uma melhorada, né? Porque, tipo, ficar todo dia em casa é algo que afeta a sua cabeça. Fica meio, entendeu, mal. No meu caso, fiquei muito mal. Tentei fazer bobeira comigo mesmo diversas vezes. Eu acho que isso também deve ter causado eu ter ficado com, talvez, a minha imunidade mais baixa, entendeu, pessoal? Porque, pô, fiquei muito tempo em casa, né? Aí, em abril de 2022, eu acabei contraindo uma faringite. E essa simples faringite, né, acabou não se curando corretamente devido a isso, né? Você pá, eu ter ficado com a imunidade tão baixa de não sair de casa, né? E essa simples coisa aí, mesmo tomando remédios que os médicos me recomendavam, tomando todos os remédios que fossem necessários, acabou evoluindo pra uma outra doença que se tornou crônica e que eu sofro desde então. Doenças crônicas, pessoal, são doenças que basicamente não têm cura tradicional. Meu sistema foi modificado pra, basicamente, não conseguir se curar normalmente ou até mesmo através de remédios, entendeu? Eu não consigo mais me curar por mim mesmo disso. É algo que precisa de operação pra se curar. E essa doença modificou totalmente como minha vida funciona e até como eu me comunico. Essa doença modificou totalmente a forma como minha vida funciona e até como eu me comunico. Ela, basicamente, causa eu a sentir dores extremas faciais a nível de não conseguir dormir em boa parte dos dias, entendeu? Nos dias mais atacados, principalmente. Eu sinto dificuldade de respirar muito intensa. Eu, literalmente, me afogo na minha própria saliva, cara. E até nas secreções que surgem junto. E até mesmo me causa surdez, se eu falar muito tempo. Por exemplo, eu sei que depois desse vídeo aqui, eu não vou conseguir ouvir direito. Eu já tô sentindo meu ouvido tampando aqui, nos dois lados, por exemplo. Eu já tava falando aqui com vocês. É algo que evoluiu de forma tão grave que os médicos me disseram que modificou o formato da minha cara por dentro, entendeu? Minha cavidade nasal, tipo, o formato dentro do meu rosto, as coisas dentro do meu rosto mudaram. Não é mais o que eu tinha desde criança, entendeu? Mudou. E só com a operação pra eu poder resolver esse problema que me causa dores intensas, dificuldade de respirar, surdez e afins. E, tipo, o pior de tudo é que eu sou um cara que minha fonte de renda, olha que sorte. A minha fonte de renda, cara, é trabalhar todo dia fazendo um vídeo o quê? Falando. Olha que sorte que eu tenho. Eu sou o cara mais sortudo do mundo, né? E eu ainda tinha costume de fazer vídeo de pelo menos 10 minutos, né? Todo dia, com uma voz lá em cima, entendeu? Falando muito rápido. E vendo isso, eu mesmo com tudo isso, passando esse problema de saúde grave que eu tô, eu continuei tentando fazer os vídeos longos por um período, entendeu? Porque, tipo, eu tinha que colocar comida na mesa e pagar um aluguel, né, cara? Só que, tipo, meu problema de saúde foi piorando progressivamente, se croniconizando, entendeu? Ficando crônico. E mesmo eu tomando ao longo do tempo pelo menos 6 cartelas de antibiótico, vários corticoides, fazendo vários tratamentos, eu não me curava. E as dores e a dificuldade de respirar e a surdez ao eu falar muito tempo pioravam cada vez mais, pessoal. Até que chegou um ponto que eu preciso usar meu aparelho de alto volume a cada 10 minutos, se eu quiser respirar pelo menos um pouco e ter menos dor. E isso sim diz que eu nem fale muito, tá? Se eu tentar gravar um vídeo longo com voz alta, não esse tom de voz, tipo, uma voz lá em cima que eu nem vou tentar aqui, entendeu? Eu preciso ficar cuspindo a cada 30 segundos. Além de eu começar a entrar em uma crise muito intensa de tosse a cada 40, 50 segundos, que dura pelo menos 1 minuto e eu tossino muito. Por exemplo, agora eu fiz vários cortes aqui no vídeo pra não aparecer o tossino, entendeu? Com tudo isso acontecendo, eu comecei a procurar alternativas de conteúdo que eu poderia trazer, que fossem mais curtos. Vídeos de 6, 7 minutos, entendeu? Mas em meio a todos esses problemas, eu sofri um strike, meado do ano passado, que progressivamente ferrou o alcance dos meus vídeos. Não só isso, eu começar a fazer vídeos mais curtos e com a voz menos pro alto, fez as pessoas aos poucos começarem a falar aí uma coisa na praça aí, né? Que eu tava sendo preguiçoso e que eu não tinha mais vontade de fazer os vídeos. Sim, cara, eu poderia estar triste com problemas psicológicos também, mas infelizmente o que fez a minha voz ficar desse jeito nos vídeos, é que eu fiquei com uma doença crônica, que basicamente era eu fazer isso, né? Minha voz aqui mais baixa, ou ficar com dores intensas o dia todo, ficar sem respirar direito, ficar sudo dos dois ouvidos, por eles se encherem de secreção, e ficar sem conseguir dormir e falar direito, entendeu? Mesmo usando o aparelho de alto volume. Com tudo isso, meu canal começou a progressivamente cair em views, entendeu, cara? E uma galera ficar tentando aí falar na praça que eu tava ficando desleixado com o conteúdo e me abandonando, e foi algo muito assustador, mano, porque, pô, eu me sentia tipo incapacitado vendo tudo isso, tá ligado? Tem médico que fala pra mim que eu nem deveria falar, mano, eu deveria evitar ao máximo falar pra não ficar com a minha cara cheia de secreção, dificuldade de respirar e surdo, entendeu? Mas eu tô fazendo esforço aqui, pois se eu não tentar, literalmente, algo que não é como eu parar um hobby, eu vou literalmente ter o risco de não pagar a casa onde eu e minha mãe moramos e não ter o que comer, tá ligado? Eu quero agradecer muito a quem continua assistindo aqui nesse período, e também agradecer imensamente mesmo ao pessoal da Game Nacional, que me ajudou aqui com o patrocínio deles, dando uma grana aqui, que tá me ajudando forte aqui, aí tipo, eu não ir pra rua, entendeu? É o que tá me ajudando, aí eu conseguir pelo menos ter um tempo pra eu procurar outros bicos, procurar, tipo, outros patrocínios, outras coisas pra eu tentar, entendeu? Incrementar, e mesmo assim, mesmo eu tentando, muitas vezes eu não consigo, mas pelo menos eu tenho um mínimo de respiro, entendeu, cara? E aí, com tudo isso acontecendo, eu fui tentando me segurar financeiramente. Tem dias que pode até faltar comida aqui em casa, cara. O aluguel e o condomínio às vezes atrasam um mês, assim, por exemplo, nesse caso aqui, tá atrasado um mês o meu condomínio aqui, mas eu dou meu jeito aqui com o meu canal, cara. Minha mãe, infelizmente, também tem tido dificuldade em achar trampo, tá ligado? Acha normalmente só bicos, então é muito complicado. Eu tenho que procurar trabalho também, cara. Eu mando currículo sempre pros lugares, e tipo, eu me sinto muito triste, pois nunca me chamam, cara. Normalmente só consigo, tipo, bico mesmo, tipo, trabalho de não ter carteira assinada, uma coisa pequena pra incrementar, entendeu? Eu me pergunto se tem algo a ver com isso que eu tenho, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu trampar como caixa no supermercado, eu vou precisar a cada 10 minutos pausar meu expediente pra ir no banheiro, pra poder respirar direito, né? Usar meu aparelhinho aqui, né, cara. E conseguir falar direito com os clientes. E a mesma coisa no McDonald's, Burger King da vida, tá ligado? Eu preciso pausar a cada 10 minutos no lugar, pois eu não consigo, por exemplo, ficar cuspindo no chão, ou até ter alguma sacola do meu lado pra eu cuspir, ou algo do tipo, enquanto eu tô trabalhando, ou se é algo, né, obviamente anti-higiênico, né, cara. Eu deixo claro do que eu passo da saúde na hora, e eu fico com medo de, né, isso ter algo a ver, de não me aceitarem nos trampos atualmente. Inicialmente, claro, tinha a questão da pandemia, que era um motivo, entendeu, esperado de não me aceitarem, entendeu? A questão de, tipo, não ter trampo, os caras não terem dinheiro pra pagar e tal, porque tinha dificuldade financeira. Mas, tipo, desde abril do ano passado, às vezes eu sinto que tem a ver que os caras não me aceitaram, porque, pô, eu sou um funcionário que tinha que ficar pausando toda hora meu trampo, entendeu? E, bom, cara, eu sofro dessa doença crônica, e o nome dela é sinusite crônica. Eu segurei pra falar o nome até agora dela, porque, tipo, ah, pô, é sinusite, a pessoa pode achar que é algo bobo, entendeu, cara? Porque não conhece os sintomas desse tipo de sinusite que eu tenho, entendeu? O pessoal vai pensar, pô, é sinusite e tal, mas, tipo, sinusite é um nome mais pra, tipo, questões gerais, tipo, de problemas faciais e nasais. E como eu expliquei, como dá pra ver, meu caso é bem diferente de uma sinusite comum, entendeu? Eu, infelizmente, sofro de uma sinusite grave que é basicamente incurável, entendeu? De forma tradicional e que causa dores extremas. Minha doença não passa, não tem período que ela passe. É, eu tenho dificuldade de falar a nível de ter que usar esse aparelho a cada 10 minutos. Tem gente que, tipo, isso aqui é uma hora, cada uma hora, três horas. Meu caso é tão grave que eu preciso usar, tipo, a cada 10 minutos. Senão eu não consigo respirar direito, porque eu fico me afogando na minha própria saliva. Que mudou a estrutura da minha cara internamente. Eu sou, eu tenho pólipos nasais na minha cara. Que me deixa surdo por longos períodos, causa eu falho muito tempo. e afins. É, infelizmente, um caso grave que dificulta muito a minha vida e que hoje só tem cura através de cirurgia, cara. E, tipo, quando eu fui ver a questão da cirurgia da sinusite crônica, eu tive uma surpresa muito ruim, cara. Eu descobri que pra pagar cirurgia é papo de, tipo, 10 a 15 mil reais fora de plano de saúde, cara. Então, nesse período, eu comecei a procurar algum plano, tipo, mega barato, o mais barato possível que cobrisse pra, assim, eu ter, pelo menos, alguma forma de fazer a cirurgia, né, pra ter uma vida normal e que não me custasse um rim pra eu fazer essa operação, tá ligado? E, assim, eu tive mais uma faca de algo que preciso pagar mensalmente, velho. Mais uma coisa pra tirar da pouca grana que eu já tenho, entendeu? Mas, pelo menos, que eu não precisasse pagar uma fortuna, entendeu? E, também, eu tenho tentado fazer as operações pelo SUS, mas, infelizmente, quem conhece o SUS sabe que é uma burocracia do caramba, entendeu? Eu já tô vendo que se fosse só pelo SUS, eu ia levar de 2 a 4 anos pra me operar. Quem já tentou operar pelo SUS sabe como é essa parada, né? E, tipo, o pior médico que eu consegui lá no plano, ele ainda ficou muito receoso de me operar, entendeu? Tipo, muito mesmo. Ele ainda tentou, tipo, nas últimas consultas que eu fui, ele ainda tentou me passar antibiótico que não deu nenhum efeito. E o médico ainda me chegou com um papo falando que, ah, você vai precisar pagar ainda por fora, anestesista, equipe, que pode chegar tipo, 1.400 separado, 2.000 separado. Cara, é um negócio que me deixou muito frustrado e assustado com essa parada, entendeu? Pô, mano, já tô pagando aqui um plano pra não ter que pagar 10 a 15 mil ainda vou ter que pagar bagulho aí de, entendeu? Anestesista separado, um bagulho frustrante, entendeu? E o pior é que, tipo, eu nem sei quando vão liberar exatamente essa operação, quando eu vou me operar, aí, tipo, vai que libera essa operação minha só quando eu tiver, tipo, no fundo do poço, na AM mesmo, e pra eles acabar o plano e eu não consiga pagar essa parada. E eu fico desse jeito pra sempre, sem conseguir respirar, sem conseguir ter uma vida normal. É assustador, cara. E sabe, o pior de tudo isso é pensar que essa operação é de risco pra mim também, entendeu? No meio de tudo isso, eu descobri que eu tenho alguns problemas plaquetários muito sérios, que causam, por exemplo, eu ter, tipo, hemorragia muito fácil em operação. E devido a ser uma operação no meu rosto, que é uma área muito irrigada por sangue, o médico me falou que, por emergência, ele vai precisar ter uma pancada, um monte de bolsa de plaqueta na hora, e que tem risco muito alto de hemorragia nessa operação. Então, uma cirurgia que poderia ser simples pra, tipo, uma pessoa normal é bem mais arriscada pra mim. Tem uma chance considerável de eu, tipo, morrer na mesa, entendeu? De operação. Sou muito sortudo, né, cara? Muito sortudo. Eu ainda tenho vários outros problemas que eu não citei aqui no vídeo com mais profundidade. Por exemplo, o meu trabalho me levou a precisar operar um cisto que eu tenho aqui embaixo, que até hoje não fechou o negócio, tá em carne viva. Por exemplo, eu tenho também muita dificuldade de sarar as coisas em mim. Além de eu estar com uma lindíssima escoliose aqui, porque eu sento nessa cadeira. Aqui que eu sento pra trabalhar, essa cadeira de madeira aqui. Onde eu sento pra trabalhar. Aí eu fiquei com as costas todas ferradas. Legal, né? Com tudo isso e a dificuldade financeira desses últimos tempos e a necessidade de manter o plano pra não precisar pagar de 10 a 15 mil reais pra me curar da minha doença crônica que tá afetando toda a minha vida, eu fiz alguns anúncios com certas casas de aposta pra poder pagar meu plano e segurar mais as contas de aluguel onde eu e minha mãe moramos. E as contas qualquer da brusca de visualização que eu sofri, né? Infelizmente, eu acabei sofrendo um strike semana passada e tipo, eu me arrependo de anunciar com essas casas e tal. Eu poderia anunciar algo tipo golpe, essas coisas assim. Não era algo golpe, entendeu? Mas era algo que eu não me sentia bem fazendo ao mesmo tempo, né? Mas era o que tinha pra me ajudar nesse momento grave que eu tô passando. Porque também eu não queria precisar ficar fazendo vídeo pedindo ajuda, entendeu? Teve uma época que eu tinha avisado do pessoal que eu não tava num momento muito legal financeiro e chegou uma galera falando que tipo, pô, o público não se importa com essas coisas e não gosta de quem ficar falando dos problemas da vida. Então tipo, esse ano eu evitei muito falar das coisas que eu passo aqui, né? Em focar mais e fazer tipo, vídeos de entretenimento só. Mas agora, cara, depois desse strike que eu sofri e vendo tudo desmoronar a minha volta e eu tá bem doente, eu decidi que é importante eu falar disso publicamente da forma mais abrangente, né? E focada. Tanto que eu tô fazendo isso aqui roteirizado, deixando tudo certinho, bem com cada tópico pra o pessoal entender muito bem, entendeu? Pra sim as pessoas entenderem o meu lado das minhas decisões nos últimos três anos e principalmente esse último ano e alguns meses. E também pra pedir ajuda, pois devido ao meu alcance ter caído tanto, eu sinto que infelizmente esse vídeo não tem o alcance que deveria ter. Que antigamente pegavam 100 mil views, 50 mil views com frequência, hoje costuma pegar menos de 10 mil views. Às vezes até... Às vezes até 5 mil views, entendeu? Eu sofri um strike e o canal tá bem fora do foco do algoritmo do YouTube. Eu só tenho um certo alcancinho na uma comunidade mesmo. Mas quem tiver vendo e puder me ajudar, eu ficaria muito grato. Qualquer valor que puderem me enviar no Pix que deixaria embaixo ou se preferir apoiar o canal no Seja Membro, eu ficaria muito grato, entendeu? Mas claro, só se for um dinheiro que não vai me fazer falta, amigo. Além disso, caso tenha algum canal com certo alcance, além... Além disso. Além disso, caso você tenha algum canal com certo alcance no YouTube, eu agradeceria muito se você, tipo, citasse o meu caso em algum lugar. Pois infelizmente, eu sinto que esse vídeo aqui realmente não vai ter o alcance que deveria ter. Que é um vídeo onde eu revelo o motivo das minhas decisões. que fizeram tanta gente pegar ranço de mim nos últimos três anos. Que é ligado a problemas financeiros e de saúde que poucos sabem. Sabe, mano? Isso afeta até outros projetos meus. Por exemplo, tô com uma bandinha de rock com os amigos que eu mal consigo gravar a vocal meu pois eu não consigo cantar direito. O projeto ficou parado maior tempão por causa disso também. E tipo, às vezes, quando eu vou conversar com as pessoas, eu começo a tossir freneticamente e saio de perto da pessoa porque eu fico com vergonha, né, cara? Eu preciso ficar cuspindo no chão toda hora quando eu ando na rua e com dificuldade de respirar e falar, cara. Sentindo muita doa e basicamente é algo que afeta até minha vida pessoal de relação com as pessoas à minha volta, tá ligado? E é isso que eu queria falar, pessoal. Caso eu consiga me ajudar com qualquer doação e caso tenha algum canal com alcance e pudesse dar meu caso, eu ficaria muito grato, mano. E eu queria lembrar que eu não fiz isso pelo meu querer, mas tipo, por necessidades financeiras e problemas sérios de saúde, entendeu? E é isso. No momento, meu rosto agora, depois de gravar esse vídeo mega longo de vinte e poucos minutos, tipo, tá muito cheio minha cara, eu mal tô conseguindo respirar, entendeu? E tipo, eu já tô surdo desse ouvido aqui, esse aqui eu tô ainda conseguindo ouvir um pouco e vou tentar até parar de gravar agora porque senão eu vou ficar todo surdo dos dois ouvidos. E é isso, eu acho que é isso que eu precisava falar, entendeu? E é isso. Obrigado e valeu.